Eu sou a Tila, nasci e cresci na Vila de São Jorge, sou diretora da Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge, que trabalha com arte, educação e cultura na Chapada dos Readeiros. Olá, eu sou o Gerson Passos, eu sou a Tamires, meu nome é Marcos, eu sou o Luiz Felipe, eu sou a Polina Moraes, eu sou o Caio, eu estou na Tuma Que Faz desde os 8 anos de idade, eu sou o integrante da Tuma Que Faz, coordenadora pedagógica, assistente artista da Tuma Que Faz, multiplicador da Tuma Que Faz. E hoje eu sou multiplicador, instrutor, e a Dorothy chegou aqui e a gente não tinha nada pra fazer, né, que era uma coisa que era só a quadra de esporte, que era uma coisa única que a gente tinha de diversão. Ela chamou, só que a gente como era pequena, a gente não tinha muita noção, a gente ficou com medo daquela senhora de cabelos brancos, de uma voz assim grossa, a gente falou assim, nossa, será que a gente vai, não vai? Mas a gente foi e ela perguntou, o que vocês fazem aqui? A gente falou, só jogar futebol. Então ela falou, não, vamos participar com a gente, vamos se unir, vamos se reunir com várias crianças, vamos dançar, vamos cantar, brincar. E antigamente, quando ela chegou aqui, era na Casa de Cultura, que era onde a gente apresentava, onde começou tudo. Aí depois passou pra ASJOR, que é a Associação de Moradores da Vila de São Jorge, que lá tem a nossa escola, a nossa cabana, que a gente montou. Vem conhecer a cabana da Turma Que Faz com a gente. Eu sou Brian, eu tenho 10 anos, eu nasci e cresci na Turma Que Faz, eu bato o caba desde a barriga da mamãe. Eu sou a Raquel, tô no Turma desde os 10 anos de idade. Meu nome é Kayla. Meu nome é Sifone. Meu nome é César. Eu sou a Gabriela. Eu sou a Ana. Meu nome é Júlio. Sou multiplicadora. Eu sou monitora. Eu sou multiplicadora e artista da Turma Que Faz. Sou monitora da Turma Que Faz. Eu sou Ezequiel. Tô na Turma Que Faz. Desde os 10 anos de idade, sou multiplicador na Turma Que Faz. Comunicador. Comunicadora da Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge. Eu sou a Liane Prós. Eu sou coordenadora de monitoramento e avaliação no Turma Que Faz. Meu nome é Aguinaldo. Eu componho a equipe pedagógica. Meu nome é Dorothee Marques. E eu trabalho com crianças e jovens e a natureza desse país indelizante. Agora eu tô aqui no São Jorge. Que arte pra nós, natureza pra nós, é vida. E nós estamos tentando manter, equilibrar a vida. Oi, meu nome é Rosilene. Eu sou a Fabiola. E eu sou a Grazi. Eu sou a Laura. Eu sou a Fernanda. Sou lá do Sítio Histórico Calunga. Somos monitoras do projeto Turma Que Faz. Sou frio, frio, uma manhã. Eu sou um, dois. Mas é um, dois. Mas é um, dois. 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 Eu valei um, dois. Eu valei um, dois.